Olá pessoal. Boa noite de domingo. Estou respondendo uma pergunta de um internauta sobre astraca-luz. É uma erva de medicina chinesa. Para você saber que a medicina chinesa tem quase 5.000 ervas. Essa erva, astraca-luz, recentemente foi muito estudada nos EUA. Em China se chama Huang Chi. Na China não é tão famoso, é parecido com ginseng, que é uma das ervas de anti-envarecimento. Aumenta muito a energia, só que como a China faz muito uso de chá, ele é um dos chás que se coloca como ginseng, goji berry e astraca-luz. Esses 3 foram muito estudados nos EUA por causa do câncer, ele aumenta a imunidade. Então, ficaram muito famosos, as pessoas começam a perguntar. E todo mundo fala, eu me sinto responsável para responder que eu sou chinês, estudei medicina chinesa. Então, vamos dizer que é um oficial, eu vi que na internet tem muitos vídeos, centenas de vídeos sobre isso. Eu me sinto obrigado a dizer que eu lia estudos pelos chinês antigos. Em chinês eu trouxe para você uns 10 benefícios dessa erva. A primeira coisa para entender é que o huang chi é um astraca-luz que ele é entre 2 meridianos. Um é o passo, o passo é para a imunidade. Outro é o pulmão. O pulmão é principalmente para as pessoas com cansaço, falta de energia, cansaço crônico, estresse. Ou então, suturose, água no pulmão também ajuda bastante. Apesar de que entre esses 2 meridianos, parece que essa erva tem tantas funções, quase uma erva milagrosa. Parece que funciona tudo. Eu vou listar para vocês um por um, que vocês vão entender como isso funciona. Em geral, a China usava entre 9g a 30g de chá. Nos EUA parece que estão vendendo 500mg. A pessoa toma 3 cápsulas de manhã, 3 da tarde, quase não cansa mais durante o dia. Então, calculando assim, 1,5g, 3g por dia mais ou menos. Eu não fiz uso ainda. Eu não comprei, não fui nos EUA para comprar. Mas, se alguém quiser trazer para mim, seja bem vindo. Pode trazer para mim e experimentar nessa erva, ok? Bom, então, primeiro, o que é isso? Acelera o metabolismo. Protege o fígado, renova a energia. Principalmente, ele... Tanto acelera o metabolismo, a pessoa pode usar para emagrecer. Também renova o fígado. Então, o fígado você sabe que é produção de ATP, de energia. Então, você produz muita energia. Rapidamente você fica sem cansaço. Renovado, sente renovado. Então, primeiro, a energia. Segundo, ele tem função diurética. Então, para as pessoas com sudorose, fracos, ou então, inchaço no fim do dia, cansaço crônico, perna inchada, ele pode desinchar rapidinho. Isso também tira ácido úrico, ureia. Então, ele ajuda os rins, protege as infecções renais. Então, essa função só do fígado e o rim, quase já trata o corpo inteiro, de todas as desintoxicações. Então, você imagina que essa erva tem o poder de desintoxicar você. Só por causa do fígado, renovar o processo químico do fígado e renovar os rins. Ok? Segunda função. Terceiro, foi pesquisado com esses animais que tem a função de recuperar anemia. Quando você tem a hemoglobina baixa, você cansa. A mulher, depois da menstruação, também tem algum sangramento invisível, a pessoa fica muito cansada. Então, foi pesquisado com os animais que ele recupera rapidinho as anemias. Então, também é muito positivo. Ok? 4. Regula o açúcar no sangue. Tanto para aumentar quem tem hipoglicemia, e diminuir quem tem diabetes. Isso é maravilhoso. Então, você vê que ele protege o fígado, gordura do fígado, problemas do rim, ácido úrico... E agora, também pode regular o nível de açúcar. Então, isso é bastante positivo, bastante legal. Então, ele tem essa função de regular a função do pâncreas, na verdade. Então, é uma função muito importante disso. Quinto. Imunidade. Pesquisaram que essa erva, tanto é antibacteria, antiviral... Quase é anti todas as bactérias. Um espectro grande. E também gripes, principalmente. Fiz um teste com os animais que ele protege o bicho contra as gripes. Sexto. Aumenta e estimula a respiração. Então, muitas vezes a pessoa tem água no pulmão, tem problemas... Ou de envelhecer, noite cansada. Quando você esta cansado, você para de respirar. Você já percebeu? Quando você leva susto, você fica... Para de... De repente você esquece de respirar. Dormiu a noite inteira e levanta o cansaço. Aqueles estresses. Levanta o cansaço e inchado. Então, toma essa erva. Toma esse remédio e você fica mais fácil. Aumenta o fólico. Aumenta a sua resistência por causa da oxigenação. Então, ele aumenta a oxigenação celular. Isso é muito bom para as pessoas. Aumenta a resistência durante um longo tempo de trabalho. A pessoa trabalha duro, cansativa, estresse... Isso parece que dá muita energia. Sétimo. Ele consegue pesquisar em vitro. Com as células. Células vivas. Como cultiva de células. Percebendo que ele aumenta o número de modificação celular. Quando você cultiva algumas células... Ele aumenta muito rapidinho. E aumenta a vida das células. Aumenta a longevidade das células. Isso tanto é positivo, pode traduzir como negativo. Depois eu vou falar por quê. Porque um dos efeitos colaterais... Que a grávida não pode tomar. Eles fizeram um teste com 12 grávidas. E a metade da grávida aumentou o tempo de parto. Passou o tempo. Passaram 40 semanas. E as crianças cresceram muito pesadas. Todas as crianças ficaram em cima de 3,5kg até 4kg. Isso eu acho como se fosse um desastre. Não é uma coisa bem positiva. Então, a minha consideração é que quinta grávida é melhor não usar. Pode causar problemas. Bom... Aumenta a longevidade celular. Aumenta o número celular. Isso é claro, foi pesquisado. A oitava. Ele protege o coração. Aumenta a força muscular do coração. Ele diminui a parte da plaqueta... Aquela parte da viscosidade... Que ele tampa o sangramento. Parece que ele faz a plaqueta ficar mais lisa. Tem um... Diminui o coárculo. Aumenta a fluibilidade do vaso, do sangue. Então, tanto diminui o entupimento da artéria coronária... Prevene o infarto. Regulariza a arritmia. Protege o coração. Músculo do coração. Dá oxigênio para o coração. Parece muito bom para isso. Então, você imagina, ele é diurético, protege o fígado... Diminui a pressão, agora protege o coração. Então, a pessoa de cardíaca, pressão alta também pode tomar. Então, até agora você vê. A pessoa que tem reumatismo, doença autoimune pode tomar. A pessoa que tem pressão alta pode tomar. A pessoa que tem diabetes... Então, quase todas as doenças que você toma... Fibromialgia, você toma esse remédio, toma essa... Astraca luz. Já parece que pode ajudar tudo. Eu estou impressionado com essa confirmação. Oitava. Ainda faltou 2 ainda. O nono. Diminui o colesterol e triglicerilides. Isso é como se fosse impossível. Não é tão maravilhoso assim também. O quinto cloro no fígado já ajuda. Colesterol, cloro no sangue também ajuda, gente. Quase impossível, mas está aqui. O último. É o antienvelhecimento e oxigenação celular. Isso... Tem gente que fala assim... Que não tem mais o que fazer. É o último. Você fica mais jovem. E dizem que esse remédio para as femininas, para as mulheres... Que ele diminui as rugas e as manchas. A pele fica mais clara, fica mais jovem. Um aspecto mais jovem. E que ele consegue reduzir as manchas, simplesmente tomando essa... Agora eu espero que o Brasil já libera disso. Acho que já liberou, não sei. Eu não vejo ainda no mercado, mas... Ficar atento disso. Então... Praticamente é um remédio anti-estresse. Não é? É que qualquer parte... Você vê o fígado, rins, coração, pâncreas... Tudo. Ele quase ajudava. Só não falou, na verdade, dessa parte. A única coisa que ele me falou... Era o estômago. A gente... Precisa ver qual é a função dessa parte que ele pode causar. Então, os efeitos colaterais. O que são? Efeitos colaterais é um dos que a mulher... Na época de menstruação é melhor não tomar. Ok? Só uma semana de menstruação você não toma. Outra. Grávida não toma. Também pode prejudicar. Não tem quase efeitos colaterais. Relataram que o injetável dá uma reação alérgica. Algumas pessoas podem ter alergia desse astragalus. Não é? Pode ter alergia na pele. Ok? E tem relatado também... Vermelhão no rosto. Eu acho que tanto a pessoa tomar, fica energia demais... E fica muito yang. Tem yang. Isso é muito yang. É muito positivo. Você começa a sentir quinto, sentir calor. Pode sentir dor de cabeça. Pode perder sono. Porque é muito agitado. Fica muito nervoso. Fica muito acelerado. Então, eu acho que a pessoa precisa ver se a quantidade está aumentando por causa disso. Pode aumentar a tontura vermelhão. Nervoso, taquicardia, atrapalha o sono. E pode aumentar a pressão para os velhos. Aí é curioso. No inicio ele falou que é diurético, aumenta a circulação. Reduz a pressão. Regulariza a pressão. Mas, como as suas artérias com envelhecimento podem ser irregulares... De repente, ele pode ocasionar um aumento de pressão. Então, a recomendação. As pessoas idosas de 70 anos precisam tomar cuidado com a quantidade desse remédio. É um negócio que você, quando trocar motor no carro velho, pode causar muitos problemas. Então, é como se você ia turbinar o seu metabolismo com esse remédio. Pode dar muitos problemas para as pessoas que já são doentes. Principalmente doentes renais. Doenças renais, doenças de pulmão... Toma cuidado com esse remédio, porque de repente você turbinou demais e causa problemas. Agora, uma pessoa normal de 40, 50 anos com excesso de estresse... É uma pílula milagrosa. Praticamente, pelo que eu li... Repito, o que eu não usei... Não fez uso desse medicamento, dessa erva. O que eu li em chinês. Eu traduzi para vocês respondendo essas dúvidas. Será que é tudo isso que ele é? É. É uma erva, uma das 3 ervas mais poderosas... Como ginseng, gutiber, agora essa astragalus. Que é bastante promissor. Para a vida moderna. Como na China antiga, não foi muito uso. Tem pessoas que falam assim... Só o imperador usava, outro que não foi proibido, pode matar... Nunca ouvi isso. Eu também não tenho literatura para falar isso. Nunca... Não sei, pode ser o americano que inventou essa história. Eu não sei. Mas, é importante uma descoberta recente. Principalmente anti-câncer, por causa da imunidade. Recuperar fígado, rins... Imagina as pessoas fazendo quimioterapia e tomar esse remédio. Tomar essa erva. Vai dar um lápis muito grande. Ok? Isso é meu depoimento, esclarecimento... Dez efeitos positivos dessa astragalus. E espero que você faça um bom uso. Ok?